Olá pessoal, hoje trago-vos uma cena não diferente para podem ver este aqui é o projetor eu já nem lembro do nome dele mas vai estar na descrição não serve muito bem bem, isto de proteção parece estar muito pronto o que é isto? ah ok muitos de vocês devem saber o que é isto aqui está o manual de todas as línguas e feitiços vou já verificar se há... olha tem português português muito bem português tem o manual de 12 horas em português ou brasileiro tem garantia, como vocês podem ver vem com garantia este é o comandozinho, muito fixe da 7 este é o cabo para ligar este é um cabo de HDMI mas já vos vou confirmar se é um cabo de HDMI é assim senhora, é um cabo de HDMI perfeitamente normal e esta parte aqui deve ser porque é o projetor depois vem este acessórico também muito fixe depois é este vem o projetor muito pequeno e é este o projetor e é este o projetor como vocês podem ver penso que esta tampa se sai fora exatamente este é o projetor o único problema que eu noto aqui é que as marcas dos dedos ficam aqui facilmente não sei se em casa conseguem ver mas aqui fica perfeitamente e é este o meu projetor da semana deixo-vos agora os meus imagens e aí 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 e aí